Alô galera que acompanha o trabalho do Balé é Nossa Cor, eu sou o Bruno Henrique, diretor-geral e venho aqui gravar mais um inbox para vocês, certo? Temos perguntas padrões, né? Feita e organizada pela equipe do BNC e temos perguntas também, o qual eu vou estar respondendo no decorrer do vídeo, perguntas feitas por você através do nosso Instagram. Ok? Então, para iniciar, eu sou o Bruno Henrique da Silva, tenho 21 anos, sou de Condado, Pernambuco. Minha especialidade é a dança de rua, a cultura hip hop. Dança há quanto tempo? Eu danço há exatamente 12 anos, certo? O que é a dança para você? A dança para mim faz parte da formação da minha personalidade, da minha índole. Desde pirralho eu danço, então a dança tem muita influência na minha formação como pensador hoje. O que significa o BNC para você? O BNC é um tudo, faz parte da minha vida, do conjunto, certo? O BNC é um projeto muito bacana, o qual eu gosto muito e tenho a honra de ter uma equipe como essa do BNC, certo? Espero que vocês também gostem e que sintam o que a gente demonstra quando fazemos vídeo, fazemos apresentação, que é justamente para você. Momento engraçado com a dança. Lembro que no tempo de escola, em uma apresentação, eu fui arriscar um salto, que hoje é conhecido como Amazona. Eu acabei que eu bati a mão em um colega meu que estava do lado e acabei caindo de bunda. Eu acho que foi bem engraçado, na hora eu fiquei muito morgado, mas hoje eu tiro muitas agagalhadas de várias falhas minhas através da dança. Outra pergunta. Na dança, uma pessoa motivadora. Minha maior inspiração é Michael Jackson, para mim ele é o cara. Eu comecei a dançar vendo o vídeo dele e daí foi onde surgiu a paixão mesmo e eu queria ser igual a ele e acredito que ele tem participação na vida de todos, todos os dançarinos hoje que gostam de dança, iniciou vendo ou ouvindo música de Michael Jackson. Ele é o cara, para mim, o exemplo. O exemplo. E agora a gente vai, eu vou estar respondendo para vocês. Pergunta que foi feita por vocês no nosso Instagram. Prof. do Sam, por favor. Troca aqui o papel. Primeira pergunta feita por Nanda Vitorino. Há quanto tempo participa do grupo e o que ele representa na sua vida? Então, Nanda, eu fui o fundador, o idealizador da equipe BNC, certo? E ele é muito, como eu já falei anteriormente, ele é muito importante na minha vida, o qual eu dedico muita parte do meu dia a dia para estar no grupo, para estar organizando coisas do grupo. Então, ele é de extrema importância na minha vida. Com quantos anos começou a dançar, teve alguma influência, manda um salve, tamo junto. Salve aí, pai, tamo junto. Com quantos anos eu comecei a dançar? Eu comecei a dançar, eu acredito, com 11 a 12 anos na escola, certo? Minha primeira apresentação foi dublando Brexit Boys. E a grande influência que eu tive na dança foi justamente o que eu falei anteriormente, foi que eu assistia muito vídeo de Michael Jackson e meu sonho era ser igual a ele, estar nos palcos, sentir o que ele sentia. Então, minha grande influência foi essa, né? Minha grande inspiração. Próxima, sim. Próxima pergunta de Lucas Underline Ale. Fala Underline, né? Né não? Ô, pô, vocês ficam aí, porque eu fico parecendo um idiota, velho. Vai. Próxima pergunta. Lucas Underline Ale. Quais os métodos que você utiliza para manter-se focado nos seus objetivos? E quais são as piores dificuldades encontradas nessa caminhada em busca de seus sonhos? Então, os métodos que eu utilizo, tá sempre focado, certo? Buscando sempre, independente de qualquer dificuldade que venha encontrar. Eu acredito que o sonho é para nos manter vivos, certo? Então, eu acredito muito, com bastante fé e bastante batalha, andando de maneira justa, correta, certo? Eu acho que esse é o segredo para conquistarmos todos os nossos objetivos e sonhos. E dificuldade a gente encontra muito, certo? A gente, logo no início, a gente é um projeto desacreditado. Hoje a gente está buscando nosso espaço e graças a Deus vem dado tudo certo. Mas dificuldade a gente não tem apoio. A gente... É, eu acredito que a maior dificuldade que a gente encontra na nossa caminhada é por ser um projeto desacreditado, certo? Próxima pergunta. Dejan Underline Matos. Fala um pouco da sua infância. Digamos, há uns 4 anos atrás, o que o tempo de escola te influenciou na sua carreira profissional e o mico da escola que você pagou até hoje e não esqueceu. Eu lembro que no tempo de escola teve uma competição, certo? Que a gente fez uma apresentação mista de popular. E nessa apresentação a gente botou afro, muito... A gente fez um multicultural e uma a gente fez swingueira, que desceu eu e mais duas pessoas. E nessa música eu estava com colete e uma das meninas fez assim, Bruno, tira a camisa! Aí eu lembro que eu fui tirar o colete, o colete engaiou na minha cabeça... Engaiou na minha cabeça e eu fiquei a metade da música tentando tirar o colete e a galera dançando e eu lá preso no colete. Agora tu imagina, o mico, velho. Então eu lembro isso até hoje, inclusive nessa apresentação, o doutor de Dejan, dançando frego, ele escorregou também e levou uma queda. Aí ele... Mas ele era bom, você era muito bom e conseguiu tapear e tal, mas a gente ainda conseguiu ser campeão, tá? Obrigado. Tu corta isso aqui, Virgínio? Próxima pergunta, Brawl Underline Victor. Sinta em três ritmos que você mais gosta de dançar e por quê? Primeiro ritmo, forró. Eu amo forró. Forró é minha paixão nordestina, é o forró, certo? Segundo ritmo, pode dançar afro-axé, porque tem influência na cultura negra e eu me identifico bastante quando eu danço, quando eu atuo na área. E a terceira é a dança de rua, o qual eu me identifico muito também por ser o ritmo que eu mais gosto, que mais tem influência, né? O ritmo que eu iniciei a dançar com esse mundo da dança, através da dança de rua. Então, esses são os três ritmos que eu mais amo dançar, certo? Próxima pergunta, Amanda Maria 6255. Desde que idade você começou a se imaginar professor de dança? E parabéns pelo trabalho. Tem minha admiração e da minha pequena. Muito obrigado, Amanda. Beijo, pequena, linda, maravilhosa. Desde quantos anos comecei a me imaginar professor de dança? A partir do momento que eu participei de um grupo de dança, eu sabia que aquilo era para mim. Eu me via puxando uma equipe, fazendo parte de uma coisa grandiosa. E daí surgiu a paixão de liderar uma equipe. E daí, então, eu queria ser e queria batalhar para conseguir meu espaço no mundo da dança. E daí, sim, eu me idealizei um professor e estou buscando para ser ainda melhor profissional na dança, certo? Próxima pergunta, de Kevin Santos 2 e Mila Underline Gonçalves. Qual foi a ideia de fazer essa equipe? Então, a equipe, a ideia da equipe, eu tinha um estúdio de dança que se chamava Estúdio Aeróbico Real Dance, certo? E o início dessa equipe foi justamente para divulgar o nome do estúdio. A gente fazia vídeo para divulgar nas redes sociais e disso, eu acabei fechando o estúdio. Mas eu não queria perder a equipe. Aí a gente passou numa transição, escolheu o nome, certo? E daí a gente montou o BNC e está aqui até hoje, como essa equipe maravilhosa. Próxima pergunta, lala.ps.ar Em que ponto você poderia ver o balé e se sentir realizado? Todos concretizados profissionalmente. E o balé num patamar o qual muita gente acredita que a gente possa chegar um dia, que a gente possa viver disso, que a gente possa fazer a diferença disso. Então, o patamar que eu me imagino e me idealizo é todos num patamar o qual todo mundo que a gente olhe para trás e diga conseguimos, realmente, nosso sonho é possível e realizamos nosso sonho. Esse é o patamar que eu quero me sentir realizado com o balé. E próxima e última pergunta, de Michelane Underline, qual o teu maior sonho ao lado profissional? Como eu falei anteriormente, é me concretizar e poder fazer a diferença na cidade que a gente vive. A gente é uma cidade pequena e não tem muitos projetos, não tem muita coisa que abrace essa causa. Então, hoje a gente já faz muita diferença através desse projeto, certo? E o lado profissional é esse. Eu quero me concluir profissionalmente junto com essa equipe que eu tenho, certo? Somos um grupo diferenciado na cidade. A gente é um grupo de danças mistas. E o interessante é que a gente pega pessoas de culturas diferentes e numa apresentação, todo mundo se torna uma só. A gente pega culturas diversas e faz uma apresentação multicultural. E talvez por isso a gente é um grupo diferenciado e talvez seja por esse motivo que a gente venha conquistando ainda mais nosso espaço no mercado de trabalho. Bom, essas foram as perguntas que vocês fizeram através do Instagram do Balé Nossa Cor. Agora a gente vai responder um joguinho, perguntas feitas por integrantes da equipe Balé Nossa Cor, que é uma pergunta pequena e tem que responder em uma frase, certo? Então, um sonho, me concluir profissionalmente. Um medo, ficar sozinho. Qualidade, sinceridade. Defeito, eu acredito que seja sinceridade também. Qual o seu estado civil? Solteiro? O que gosta de fazer nas horas vagas? Dormir e dançar. Gosto musical? Sou eclético, mas eu sou vidrado no MPB ou no rap. Minha paixão. Comida predileta? Lasanha com suco de maracujá. Top. O que você tem a dizer aos seus fãs? Bom, galera. Isso aí foi um pouquinho da minha história, certo? Espero ter correspondido todas as expectativas. Espero que vocês tenham gostado. Que continue acompanhando nosso trabalho. E se você tem um sonho, corra atrás desse sonho. Porque não tem nada mais gratificante do mundo de você viver. De você chegar lá na frente e dizer que eu consegui e foi através dos meus sonhos. foi porque eu fui atrás, eu busquei, eu batalhei, eu chorei, mas eu consegui. E quando você tem um sonho, corra atrás porque Deus, Ele concretiza, certo? Ele concretiza seu sonho através de suas batalhas. Então, não deixe de sonhar nunca. Porque sonhar nos torna vivo, ok? Então, continue acompanhando nosso trabalho. Me siga aqui na rede social, certo? A gente vai estar lançando outras enquetes através do Instagram do BNC, ok? Então, continue acompanhando, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário lá embaixo do que você achou, certo? E de ideias que a gente possa concretizar para deixar melhor nosso trabalho. porque a gente só está onde está porque vocês não estão nos ajudando, vocês estão acompanhando, vocês estão curtindo, vocês estão comentando. E esse trabalho só é importante porque você faz parte disso, certo? Então, muito obrigado, fique com a paz do Senhor e até o próximo inbox. e até o próximo inbox.